Olá estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos a jogar um body um coiso a câmera já bugou agora e nós temos 2 skins que nós podemos usar e sérgio e body é o teu um e é o teu coiso eu sei isso tudo agora é tudo não não quero espera eu quero ser body ou então você ah isto não dá ok eu acho eu acho que nós podemos nós temos que a coisa eu acho que O que é isso? Slandermen Bully Slandermen Bully Slandermen Bully Ah, sou grandad, mas temos que jogar o outro molde! Bom dia no bote! Oh, olha, notebook! Eu posso ser o Freddy? Eu vou ser o Freddy. Ei, pera, pera! Não, isso é um red bear. Eu não quero, eu não quero, por favor, eu não quero body, eu não quero usar meu body. Eu não quero, por favor. O que é isso ? Estou com um balde Ooooooo que parou O que é isso ? Ooooooooo As vezes sim 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 não gosto muito disso isto é um Red Bear o Freddy Mendel É tipo... Ah! Vai por aí... Elevator! Party! Party! Party in a elevator! Ah! Ah! Quero por dentro! Quero por dentro! Ah! Vou comer! Quero comer! Come! Já vamos ver como é que vamos comer. Como é este lado? Este... Coisa... Esta coisa... Outra vez... Meu... Meu... Eu explodi! Meu! Eu... Eu me explodi! Não é meu! What the heck? Eu... 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 Acabou... Outra vez.... Para! Eu tenho muito medo! Ah! Eu já sei o caixa Eu quero ser ele Como que eu vou ser? Aqui Ah Isso é muito Principal isso é bom 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 Então pronto Nós já voltamos Mas por causa que eu vou comer uma coisa Que mais preocupa Mas deixa eu ver um bocadinho Ah não Eu não quero ir na escala do Baldwin Oh Ah não eu não quero ir na escala do Baldwin Oh Oh Fizinho 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 Red bear Aqui 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 Eu não me chu Eu não me chu Taonna vai me chu Oh! 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 Tu me siste ouvir? Tu... Ah! 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 Ok... Mas então pessoal! Esperem no canal! Deixa o like! Tzauval! Passou!